Porque as crianças fazem perguntas incríveis. Com o passar do tempo, elas não sabem mais fazer essas perguntas. Por exemplo, por que a água fervendo amulece a cenoura e endurece o ovo? Quem foi que fez a terra girar? Quem foi que soltou o peão? Por que a chuva cai em gotas e não cai toda de uma vez? Minha filha dotiva, de 8 anos de idade, chegou para mim e disse O Rubem, história da Cinderela, quando tocasse meia-noite, era para o encantamento acabar. O vestido de baile virar vestido de cozinha? Carruagem era para virar abóbora? Então, por que o sapatinho de cristal não virou tamanco? Bela crítica. Eu já fiz essa pergunta para os mais variados auditórios. Ninguém tinha feito essa pergunta. Quanto uma menininha de 8 anos percebeu que tinha uma coisa errada na história?